Com a capacitação da alma, assim nós vemos o início de tudo o que é o Criador se manifestando como uma realidade na Terra para a verdadeira e sagrada experiência e confirmação. É com mais profundo amor que eu, Arcanjo Metatron, venho saudá-los. Compartilho a luz do Criador com vocês, como um amigo e um apoio para ajudá-los a acessar tudo o que está em seu ser. Com a manifestação da alma, a nossa conexão irá melhorar, pois a presença de sua alma permite uma visão e compreensão clara da verdade. Quando vocês reconhecem as minhas energias e meu sagrado poder, e reconhecem tudo o que eu desejo lhes proporcionar do amado Criador, é que vocês compreendem com maior intensidade a verdade e o poder sagrado do seu próprio ser. Enquanto eu me aproximo para unir as minhas energias com as suas, o meu propósito é lhes demonstrar tudo o que vocês são. As vezes, é mais fácil se compreender mais plenamente, quando se olham no espelho, caso contrário, pode ser difícil se reconhecer como verdadeiramente são. O Criador proporciona muitos espelhos a fim de ajudá-los a perceber e a se familiarizar com as energias dentro do seu ser. Pergunto-lhes, vocês podem se conectar com as minhas energias, observarem ou experienciarem as minhas energias, visualizando-se e compreendendo-se em tudo o que eu sou e lhes apresento. Enquanto vocês me chamam para me aproximar do seu ser e inspirar a minha luz em cada célula do seu ser, é meu desejo que se perguntem, o que posso reconhecer e aceitar em mim mesmo, enquanto me conecto com o Arcanjo Metatron. Por mais que percebam as minhas energias, estas são as qualidades do seu próprio ser. Esta é uma compreensão maravilhosa que pode entrar na mente, mas é verdadeiramente aceita e compreendida quando é sentida e reconhecida pelo seu coração e todo o seu ser. Cada mestre ou Arcanjo que cruza o seu caminho age como um reflexo para que vocês aceitem o divino em seu ser. Sua alma, naturalmente, invoca determinados seres de luz e até determinadas pessoas na Terra para agir como reflexos, para ativar e, o mais importante, para perceber as energias, frequências e qualidades divinas em seu ser. Cada experiência em sua realidade, seja no plano físico, na vida cotidiana, na meditação ou no estado de sono, é um reflexo que lhes permite se compreenderem mais plenamente. Uma vez que mantenham verdadeiramente a compreensão de que se conhecer mais plenamente como uma alma divina e sagrada na Terra é compreender e se tornar o imo com o Criador, tudo flui com maior facilidade e perfeição. Vocês não veem mais desafios, mas observam belas oportunidades em sua realidade de se conectar mais plenamente com a presença do Criador em seu ser, assim vocês estão capacitando a sua alma, que é um aspecto do Criador. É também uma bela compreensão, perceber que, embora vocês mantenham um aspecto do Criador em seu ser físico, vocês sabem e compreendem, como amigos e família, todos os aspectos ou a alma do Criador também, porque na verdade, eles são uma parte de vocês, são um aspecto de si mesmos que vocês compreendem plenamente e com que se sentem completamente familiarizados. Esta percepção lhes permite se conectar com o seu Eu Superior, com o Criador, portanto, é somente natural que vocês se vejam, se reconheçavam e se compreendam mais plenamente, observando e se conectando com aqueles que cruzam o seu caminho. Muitos podem dizer que o Criador é uma energia distante e incompreensível, mas é frequente que o que está mais próximo a vocês, não possa ser visto com clareza. O Criador está tão familiarizado com vocês que há algumas vezes um aspecto do seu ser que não pode compreender o seu relacionamento divino com o Criador. Este aspecto é frequentemente o medo que bloqueia a sua visão da verdade. Quando o medo é dominado e superado, então a beleza do seu ser pode ser vista por vocês. Com a própria compreensão e aceitação, vocês manifestam a beleza do Criador em sua realidade. É a prática da experiência do Criador Divino que está se revelando na Terra nesta nova fase da ascensão. Tudo o que vocês fazem, pensavam e aceitam em relação a si mesmos e a esta realidade tem um significado e um propósito poderoso de despertá-los para experienciar o seu Eu Divino e Alma. Isto pode somente ocorrer quando vocês permitem e se dão o seu consentimento para reconhecer a sua familiaridade com o Criador. De muitas maneiras, através do condicionamento e da ilusão, vocês criaram uma compreensão da separação. A separação mais poderosa é entre vocês e o Criador. Há uma necessidade para a separação ser dissolvida, pois ela não mais serve à sua realidade. A separação pode ser experienciada como divisão ou retraimento. Ela vem de um espaço de medo. Uma vez que algum tipo de separação tenha sido experienciado, vocês podem ficar temerosos de mais separação e assim se tornam estagnados e com medo das consequências da separação, criando assim a separação em todas as áreas de sua realidade, porque ela se tornou o seu foco. Até em um corpo físico há sempre oportunidades de unidade, porque tudo que vocês escolhem é experienciar fluido o interior do seu ser. Vocês têm a oportunidade de experienciar a conexão mais profunda e amorosa com o Criador em seu ser. Seu corpo físico e a alma são templos para experienciar e se tornarem familiarizados com o Criador. A partir da experiência do Criador em seu ser, então vocês criam, projetam e manifestam a experiência do Criador em sua realidade exterior. Se vocês experienciam o amor profundo em seu ser e reconhecem a sua familiaridade com a vibração do amor, então isto irá se infiltrar em sua realidade, limpando e purificando a sua realidade de tudo o que não sejam vibrações amorosas que criam o amor em abundância em sua realidade, e, portanto, em suas experiências. Familiarizem-se dentro de vocês com tudo o que desejam experienciar e criar em sua realidade. Sua capacidade de se permitir aceitar a sua natural familiaridade com o Criador é uma ferramenta poderosa do despertar, da inspiração e da capacitação. Se vocês não perceberem o amor do Criador em sua realidade, então é apropriado que busquem o amor do Criador em seu ser. Esta descoberta lhes permitirá se familiarizarem novamente com a vibração do amor, projetando-a assim em sua realidade. Sua projeção permite que a sua realidade física se torne um poderoso reflexo de reconhecimento, com maiores detalhes e experiência, daquilo que está dentro de vocês. Como eu disse antes, algumas vezes é difícil contemplar algo quando está tão próximo e é tão familiar a vocês, projetando-o em sua realidade, vocês são capazes de observar e de perceber tudo o que vocês são. Peço-lhes que se concentrem mais plenamente com consciência e atenção quanto ao que estão escolhendo se familiarizar e projetar do interior do seu ser, a cada dia em sua realidade. Reconheçam as pessoas que atravessam o seu caminho, os mestres e arcanjos que chegam até vocês. Cada um deles mantém qualidades presentes em seu ser para as quais se tornem conscientes. Quando vocês se conscientizam com o que estão se conectando em seu ser e projetando naturalmente através da sua vibração energética, então vocês podem compreender as situações, realidade e oportunidades que experienciam diariamente. Para alterar a sua realidade é apenas preciso que vocês formem esta vibração de familiaridade em seu ser, escolhendo a vibração que vocês projetam. Assim se capacitam e cocriam uma bela realidade com o Criador ou com o aspecto maior de si mesmos, para que incorporem e experienciem plenamente em sua realidade. Aceitar a sua alma é simplesmente aceitar e se familiarizar com uma parte do Criador, uma parte de vocês. Há sempre mais a descobrir, mas ao perceberem a sua unidade, a sua familiaridade e o fato de que são aspectos e que cada aspecto lhes demonstra a si mesmos, vocês compreendem com maior clareza o propósito da Terra. Isto lhes permite se sentirem contentes, despertando e abrindo o seu ser e verdade com menos restrições e limitações. A verdade é, afinal, um sentimento de familiaridade com o Criador, porque é através do seu contentamento e consciência que vocês dissolvem a separação, permitindo que a beleza divina flua em todas as suas formas. Com esta poderosa ferramenta e incorporação, vocês se dão um consentimento para existir como o seu poder e o divino. A partir deste estado, vocês percebem que não podem mais ser feridos ou sentir dor, a menos que se permitam. Com a familiaridade com o Criador se formando dentro de vocês, uma presença poderosa e amorosa se manifesta, o que permite a separação ainda mais dos dramas e apegos da experiência terrena. Tudo se torna menos drama e experiência de dor e mais uma oportunidade de busca interior, explorando mais a sua familiaridade com o Criador em seu ser. Assim, a criação e a percepção da Era do Amor se manifestam e uma oportunidade de experienciar verdadeiramente o Criador divino em uma realidade física. Eu tenho uma última questão que vocês podem desejar contemplar. Vocês sentem que estiveram experienciando o Criador em uma realidade física, ou estiveram experienciando a Terra como uma influência física nas vibrações sagradas no seu interior? Agora é o momento de perceber que as suas simples escolhas podem alterar a realidade que vocês experienciam. A realidade que vocês experienciam é imensamente importante, pois é um reflexo de sua conexão e familiaridade com o Criador em seu ser. Incentivem-se a optar por dissolver a separação e o medo. Quanto mais deixarem ir a sua familiaridade com o medo, maior a sua experiência do amor e das vibrações sagradas do Criador. Vocês então notarão que o medo ou as experiências do medo não mais estão presentes em sua realidade, porque vocês não mais as estão projetando como uma energia familiar do interior do seu ser. Eu reconheço a minha familiaridade com o Criador e com a minha alma. Escolho intensificar, fortalecer e projetar a minha familiaridade com o Criador a partir do meu interior. É com amor que me apresento a vocês hoje, de modo que vocês possam ver o amor em seu próprio ser, reconhecendo-se plenamente dentro de mim. Com amor angélico altruísta. Eu sou o Arcanjo Metatron.